Deus tem um novo tempo para a tua vida. Deus manda dizer para você que estava pedindo a Ele um recomeço. Onde você falou, Deus, eu não quero viver para sempre a mesma história, eu não quero viver para sempre do mesmo jeito, traz mudança na minha vida. Deus ouviu a tua oração e o teu clamor, e Ele manda dizer sim, que muita coisa vai ter que mudar neste lugar. Porque a tua oração movimentou a mão do teu Deus, e Deus manda dizer que por amor de ti, coisas que estavam trancadas e travadas terão que ser liberadas, e vai chegar na tua história, trazendo grande mudança e honra para você, aí onde você está. Levanta sim a tua mão, deixa eu declarar sobre você aqui agora. Você que pediu a Deus uma mudança na tua história, você que pediu a Deus um novo tempo na tua vida, em nome do Senhor Jesus, as coisas terão que mudar. em nome do Senhor Jesus, aquilo que estava completamente paralisado há tanto tempo na tua caminhada, aquilo que estava paralisado há tanto tempo na tua trajetória, em nome de Jesus será um testemunho que você contará, porque Deus está trazendo mudança. A palavra do Senhor vai nos falar que ali estava José, indo dormir na prisão como escravo. Porém, no dia seguinte, estava ele acordando como governador. Papai está dizendo assim para você, vai mudar. Ah, quem te viu no primeiro cenário vai ter que olhar e perceber que Deus resolveu te visitar e cumprir promessas. Você crê nessa palavra? Declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Se é para você, não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Deus trouxe você até aqui para falar. Estou eu trazendo mudança na tua vida. Tem uma mulher que fez uma oração muito específica a Deus. E você disse, Deus, eu quero ver mudança. Deus, eu quero ver as coisas mudarem. Deus, eu quero viver uma história diferente. Eu quero algo novo aqui. Eu não quero viver para sempre a mesma coisa. Eu não quero viver para sempre do mesmo jeito. Eu não quero que as coisas se repitam sempre da mesma maneira. Eu preciso ver as coisas mudar. E Deus manda falar para você nesta hora. O desejo do teu coração vai se realizar. Você crê, declara, eu creio nessa palavra. Declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus fala para você, vai ter mudança. Talvez como José, esquecido dentro da prisão. Talvez como José, esquecido naquele lugar. Menosprezado, aqueles que investiram contra a sua vida achando que lhe destruiu, achando que lhe matou, achando que nunca mais iriam ouvir falar do seu nome. Agora teriam que ver José como governador. Deus manda dizer que uma cadeira de honra para a sua vida ele preparou. Deus manda falar para você aqui agora. Uma cadeira de honra para você o Senhor já preparou. E prepara o teu coração. Porque muita coisa, mas muita coisa dentro deste cenário vai ter que mudar. Prepara o teu coração porque muita coisa, mas muita coisa será diferente. E o inferno que achou que iria prevalecer na tua vida, achou que iria prevalecer na tua história. E vai voltar de mãos vazias porque uma cadeira de honra Deus te fará ocupar. Deixa eu profetizar isso sobre você aqui agora. Deixa eu declarar isso sobre você aqui nesta hora em nome do Senhor Jesus. Uma cadeira de honra o Senhor te dará. Uma cadeira de honra o Senhor te trará neste lugar. Recebe a palavra profética. Quem estava olhando para você e achando que era o final. Quem estava olhando para você e achando que as coisas não iriam se realizar. Quem estava olhando para você e pensando que havia tudo acabado. Papai está dizendo vão se surpreender com a nova história que eu vou lhe dar. Eu vejo portas se abrindo para você passar. Você declara, eu recebo portas abertas. Declara aí, eu recebo portas abertas. Eu recebo portas abertas. Deus manda dizer para você, portas irão se abrir. Deus manda falar para você, portas irão se abrir. Tem portas se abrindo para você passar. E Deus manda falar, quem achou que não iria mais ouvir falar no teu nome vai ter que ver. Você na face da terra prosperando. Vai ter que ver as coisas que estavam indo de mal a pior na tua vida mudando. O cenário por completo vai mudar. A tua história vai ser diferente. Você crê nessa palavra? Declara aí. A minha história vai ser diferente. A minha história vai ser diferente. A minha história vai ser diferente. Eu profetizo sobre você aqui agora. Eu profetizo sobre a tua vida aqui nesta hora. Você terá uma história completamente diferente. Você viverá algo, sabe, que muita gente nunca viu de perto. Você verá Deus mudando a tua história como da água para o vinho. Num piscar de olhos. Dormiu escravo. Acordou governador. Sim. Papai está dizendo, ei. Dormiu em humilhação. Acorda em cadeira de honra. Porque Deus manda dizer que tem pressa em fazer na tua vida. Deus manda dizer que vai operar sim isso na tua história. E o inferno não irá prosperar. E o inferno não irá prevalecer. E aquilo que era completamente impossível. Aquilo que era completamente distante. Deus manda dizer assim. Descansa o teu coração. Porque eu vou fazer acontecer neste lugar. Eu vou fazer acontecer na tua vida. A tua história vai mudar. E será completamente diferente. Você crê? Você não pediu uma mudança urgente? Declara. É verdade. Declara aí. É verdade. Você não pediu uma mudança urgente? Pois a mudança urgente que você pediu vai chegar. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética e confirma com muita fé. Aí com o teu. Amém. Queridos, deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração. Que eu quero apresentar a tua vida a Deus. Unindo minha fé com a sua em oração. Mas antes da gente orar, olha aqui. Deixa aqui o teu like, tá bom? E compartilha essa mensagem com alguém. Faz isso agora pra não esquecer. Tá certo? Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem, dizer o teu santo nome. Deus, obrigada pela mudança. Obrigada pelo novo tempo. Obrigada, meu Deus, pela nova trajetória. Porque eu creio que ela se realizará. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará na nossa vida. Pai, eu não sei o que essa pessoa tá colocando aí nos pedidos de oração, mas eu creio que ela receberá. O milagre chegará. A grande mudança de vida, de história. A grande mudança nessa trajetória vai se realizar. Profetizo. Declaro sobre você aqui agora. Mudança. Mudança em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você está vendo agora será diferente e pra melhor. Vai mudar e pra melhor. Você crê nessa palavra, você toma posse, você recebe e entende que Deus fala contigo aqui neste lugar. Então, agarra a palavra profética e confirma com muita fé aí com o teu. Amém. Amém, queridos. Beijo no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.